E aí, Beira Rio, o pontapé inicial para o grupo brasileiro, sete brasileiros que vão jogar a Libertadores 2020 aqui, com transmissão ao vivo, jogo exclusivo para o Sport TV, daqui a pouquinho às 7h15 a bola rola. Andrés D'Alessandro, suspenso, desta vez fica de fora o grande ídolo do Internacional, que é claro, acompanha tudo aqui de muito perto. Aí vem um bicampeão da América, de três finais na bagagem. Chegou a hora para você, torcedor do Inter, curtir na tela do Sport TV em todo o Brasil. A estreia colorada em 2020 na Libertadores. Em 12 participações, o Inter chegou pelo menos à semifinal em seis delas. É a décima terceira participação. Conhece o caminho, sabe das coisas. Que o Inter estreia e estreia e vem, com toda a nossa equipe do Sport TV conferindo tudo de perto para você. Começa a Libertadores para a Internacional e Católica. Put pede um pouquinho mais atrás, Cuesta vem para a falta, menos de um passo no bico da grande área. Cartão amarelo para o Cuesta. Numa falha, num passe curto, ruim do Fuchs. O Marcos Guilherme pediu, partiu seu goleiro, Guilherme bateu! Para fora! Primeira grande chance do Inter, Marcos Guilherme! Daí precisa um pouco mais de força. Vem o Bosquilha, tirou da barreira com um desvio, é escanteio para o Inter. Próprio o Bosquilha, para fazer o levantamento na marca do pênalti, Cuesta! Ela ficou viva na área, vai voltar para o Bosquilha. Engatilhou, vem o cruzamento, afasta a defesa, Guerreiro não consegue bater de primeira, Cuesta! Rodinei, cruzou por baixo, olha o toque de letra! Passa na boca do gol, Galhardo quase guarda um golaço no Beira Rio! Olha só o Taquito, a letra do Galhardo, ela passa que passa zunindo! Jogada boa do Rodinei no cruzamento por baixo. Quando não dá na força, tem que dar na técnica, ela passa pertinho. Rasta por o Aga, perdeu, olha só o Guerreiro, tabelou o Wendel, vai para o gol o Wendel! Defendeu o goleiro, voltou, tem sobra, bateu o Galhardo! Tira de baixo do travessão, a defesa é escanteio! Marcos Guilherme está na grande área, levantou o Guerreiro, passa por ele e vai embora! Tiro de meta para a Católica, Alédio! Partiu o Marcos Guilherme, o Wendel viu, deu para ele, apostou corrida! Ele sai da grande área com os pés, mas com as mãos, ele consegue deixar dentro do limite dele, ali acerta, diz a central do apito, com um salve, Spínola, Fagundes, filho. Olha só, desce, pute, não bate, traz para o pé direito, lomba na primeira trave, pega! Olha, tem uma confusão fora do lance da bola, do Thiago Galhardo, que vai tomar amarelo. Ele me pareceu atingir o Asta Buruaga, sem bola. O Asta Buruaga, camisa 7, não era guardado no time titular, foi salida, falhou, deu para o Guerreiro! Passa direito e não entra! Que bobagem do Fuençalida! Falta! E cadê o cartão, professor? Fuençalida veio só para matar o ataque do Internacional, o torcedor do Inter reclama o amarelo. Falta fora do lance da bola, e agora vem amarelo, amarelo para o Awed. Lédio Carmona, sua leitura do jogo, o que é que falta para o gol, Lédio? Cuesta é quem lança. Vai sobrar, Guerreiro agasalha no peito, bateu para o gol! Vai direto para fora. Musto, deu para o Galhardo, Galhardo está na meia lua, bateu, prensado, caiu no colo do Dituro. Com o Rodinei, ele traz para a linha de fundo, cruzou, olha o Guerreiro, dividiu, ela cai aqui atrás com o Munder. O Parô está se afastando, devolveu para o Marcos Guilherme, para cruzar de primeira, levantou o Guerreiro! Gol, ficou vivo, olha a pequena área, Dituro pega! A zaga vai se afastando, olha o Galhardo pedindo, é para ele, para bater, cruzar! Galhardo pegou no tornozelo, ele tentou o peito do pé! Está pedindo put, Munder, pé esquerdo! Dá para o Marcos Guilherme, está na meia, levantou a cabeça, bom passe para o Galhardo, tentou a meia lua, adiantou demais! Parece jiu-jitsu, parece briga no chão, Edenilson e Huerta, se cair com as costas no chão, é bom! É, ninguém dá nada de graça, isso é Libertadores, está 0x0 no Beira Rio! Ao E, direto! Lomba! Começa a segunda parte da estreia colorada, toque na bola, é do Internacional pela primeira vez, vamos nessa! E, saiu errado, Edenilson! Galhardo deu o tapa para a linha de fundo, ganhou do Parô, cortou de letra, falta nele! A menos de um passo na área! Entalado o torcedor colorado, Mosquilha toma pouca distância, bateu direto para o gol, Dituro tira! Marcos Guilherme cavou o Guerreiro, ele tentou dominar! Saída errada do Gurumaga, Edenilson deu para o Marcos Guilherme, o Wendel partiu, pediu, cruzou, olha o gol! Tiago Galhardo perdeu! Está viva na área, tira de soco Dituro! Galhardo, para fora! Inacreditável gol que perdeu o Galhardo! Cruzamento, segunda trave, Guerreiro não pega, pega Rodinei, dominou, pedalou, limpou o pé esquerdo, Rodinei, para fora! Eu vi a bola no gol! Dá mais para o Guerreiro, ele dá mais pinta de bater, Guerreiro! Guerreiro! Gol! Gol do clube do povo! É do Inter! Gol com o clube, não abre o Guerreiro! Ele pregou de duro! Joga a luva, goleirão! Deu para chegar, não é... A principal competição do nosso continente. Saída errada, saída errada! Galhardo para o Guerreiro, mata, 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 Guerreiro! Gol do... Rolou com o pressor, é do Inter! Dele! Dele! Guerreiro de novo amplia! De duro, aperta aquele sol! Ei, goleirão! Sobrou o Wendel, rolou, desceu o Wendel Wilson, traz para a perna direita, Guerreiro cruzou, olha o gol, Marcos Guilherme! Gol! Gol! De novo! Do Inter! Gol! De novo! Do Inter! Do Inter! também de primeira, que jogada olha só, bom, bom, bom o Edenilson, Marcos Guilherme pediu o Galhardo foi derrubado, eu quero ver a cor do cartão expulso Erta deixa eu ver o Praxedes que passe do Praxedes pro Gustavo faz, Gustavo pegou de touro mas que tacada de bilhar do Praxedes Edenilson não consegue, Guerreiro sim, bate pro gol de touro pega em dois tempos olha ele aí, ó, tacou E Edenilson deu meia lua aos 47 invadiu, opa ele deu tiro de meta encerra Angel Arteaga o Inter larga muito bem na Libertadores vencendo convencendo mandando pra casa um orgulhoso satisfeito torcedor colorado e aí o Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma